Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor de Maria esteja com você, amada irmã. Esta oração, oração de exorcismo, a cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhe, coisas vão, é mal que tu me oferece, bebe tu mesmo, diz o teu geneno, a nossa prótese está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-me, Deus, meu Senhor, dos meus inimigos. Oração também de exorcismo, que é o pelo sinal, livrando de todas as tentações da mente, da boca e do coração. Que Deus te abençoe, curta, compartilhe e reze. Passo pelo sinal conscientemente e a invocação, a trindade, que é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, quando a gente diz, invocamos a trindade santa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você está invocando as três pessoas da Santa Cruz, a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E o Pelo Sinal é a oração poderosíssima, olha, Pelo Sinal da Santa Cruz, livra-me, Deus, meu Senhor, dos meus inimigos. E a outra foi a oração de exorcismo de São Bento. Então, fica aí para você rezar todos os dias. Faça da sua vida um momento agraciado diante da presença de Deus tão poderoso, esse Deus de amor e misericórdia que nos cura e que nos liberta e nos salva. Amém. Ave Maria, cheia de graça, a Senhora é convosco, bendita o Vosso reto, Jesus. Santa Maria, Mãe Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe e um forte abraço a todos. Paz e bem.